Beleza galera, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui para jogarmos de camaleão ou transparente, né, que é como tá no jogo. Como que funciona? Camaleão ou transparente, ele consegue usar o duto e ficar invisível. Ele fica um tempo invisível andando pelo mapa. Porém, estamos na função modo hack. Então, transparente ou camaleão hacker, ele tem um cooldown muito baixo para poder ficar invisível e fica 30 segundos invisível. Inclusive, tem também atributos e um deles aqui a gente joga com flash, ou seja, além de a gente ter a função de camaleão, de ficar invisível e tudo mais, a gente tem uma velocidade absurda, tá? Então, a gente consegue correr rapidamente, só dando um spoilerzinho para vocês, beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like, lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord, o link está aqui na descrição. Vamos embora. Vamos lá então, galera. Transparente flash. Caramba, perfeito. Bom, transparente hack, que a gente tem um cooldown muito baixo para poder ficar invisível, tá? É que não é transparente, né? Seria camaleão, eu acho, com o nome, né? Mano, que susto. Achei que eu já tinha morrido. Nossa, eu achei que eu já tinha morrido já. Eu já ia dar outro F4. Onde? Sabota tarefas? Nossa, vou ter que tomar cuidado. Nossa, outra coisa também. Tomara que não tenha mestre das bombas para colocar bombas no duto. Mas é o seguinte, galera. O camaleão, né? Que é o que eu prefiro chamar, mas o nome aqui da função está transparente. Função é da seguinte forma. A gente entra no duto e fica invisível por um tempo. Geralmente é 10, 15 segundos ali. Agora eu coloquei 30 segundos para a gente ficar muito tempo invisível. E também o cooldown muito baixo para a gente poder entrar no duto quase que sempre, tá? E aí, combinando com o atributo flash, a gente corre muito rápido. E a gente consegue daí ficar observando melhor o lugar nesses 30 segundos. Ficar perseguindo alguém ou alguma coisa assim, tá? Então, ó. Atributo perfeito para a gente. Eu vou esperar um tempinho. Tentar calcular aqui na minha cabeça uns 20 segundos. Para daí eu já ficar invisível. E aí começar a suspeitar. A suspeitar não, né? A perseguir a galera. Estou fazendo as tarefas porque eu preciso fazer as tarefas para eu ter habilidade para fazer, né? Beleza. Aí, aqui, ó. Tá. O problema é que agora trancaram eu aqui, mano. Trancaram aqui. Mas tudo bem. São 10 segundos. O Felipe e os adultos. Está no download ali. Beleza. Vamos descer aqui, ó. Estou camuflado ainda. Miguel, Lisa. Tem uma galera aqui, né? Deixa eu fazer uma tarefa aqui enquanto isso. Lisa. É, vai acabar a minha camuflagem. Tá, não achei nada. Borutinho. Onde? Força cinza. Beleza. Deixa eu ver quem é o trabalhador. Juninho. Davi é o VIP. Beleza. Tá. Não descobrimos nada. Mas a gente teve azar ali também. Porque assim que eu ia ficar invisível, trancaram a gente. Aí eu esqueci que eu tenho que ser rápido para trocar de duto, sabe? Porque como a nossa função não é para ficar viajando pelo duto, é para você entrar e sair no mesmo lugar, entendeu? Só para ativar a habilidade. Bom, skipei. Aqui não dá para saber nada. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Dois votos em mim, ó. A galera é safada, mano. A galera vê que não vai dar para ver, né? Os nomes nem nada. Os caras votam. Mas vamos lá. Eu vou correr lá para a elétrica. Nossa, eu apareci ali do lado. Não, não. Não preciso correr tanto assim também, não. Só preciso ir fazendo as tarefas aqui. Só para a gente ter mais habilidades, entendeu? Aqui. Isso aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Vou entrar no duto. Camuflado. Ô, meu Deus do céu, cara. Eu fico camuflado. Eu fico preso. Ó, a Lisa está aqui. Vamos ver. O Felipe. Ó, pode matar agora. O Felipe matou. Matando vários, ó. Açougueiro. Ele deve ser açougueiro. Tá, sabemos do Felipe, então. Será que eu já reporto? Acho que... Mano, eu não reportei, mas... Ó. Pode votar no Felipe. Açougueiro ainda. Pode votar. Pode votar. Não ri não, Felipe. Que eu sei que é você. Matou na minha frente. Pode votar nele. Votei já. Votei já. Cadê o Felipe? Safado, mano. Pode votar. Se não for ele, sou eu. Pode votar. Famoso, né? Como joga mongas. É, galera. Tá bem diferente. Membro de palhaço. Sou eu, mas não matei na frente de nada. Matou na minha frente. Safado e mentiroso ainda. É a função que sabe a função dos outros. Não tem Deus. Calma aí. Não tem Deus na partida. Só eu. É açougueiro mesmo. Mano, e vocês viram o que foi acontecendo? Foi assim, ó. O corpo, mano, geralmente é uma só. É tipo, mata um, surge trocentos corpos. Eu acho que eles fizeram isso, talvez, pra corrigir um bug. Porque daí, às vezes, ele se teletransportava pra fora do mapa. Interessante, mano. Gostei, gostei. Tá, tá desabilitado aqui. Não consigo camuflar. Deixa eu arrumar isso aqui. Arrumei, beleza. Vou usar o duto. Tô camuflado. E agora a gente... Mano, não é possível. Não é possível. Tá. Ok. Aqui eu consigo passar. Tevo. Tevo usou o duto. E saiu lá embaixo. Será que ele fingiu o teste? Gui. PH. Não tem corpo aqui. Minha camuflagem vai acabar. Mano, corpo na cafeteria. PH. Davi não é. Nossa, não sei, não. Eu e eu na torrada achamos. Eu e na torrada achamos. Cara, não sei. Não sei. Eu vi o Tevo e vi o PH lá embaixo. Tevo subiu na cafeteria e me seguiu na enfermaria. Aí eu usei duto e corri. Não, não, não saquei. Não peguei, não peguei. Calma. Então, quem que pode ser? Ó, tô pensando aqui, galera. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Pra eu perseguir a galera, entendeu? Nossa, tá bugada essa função aqui, ó. Porque como a gente sai da camuflagem no meio do report, tá mostrando... A gente tá spawnando muito longe, sabe? Muito longe. Aqui. Usei o duto, tá. Temos aqui, então, o Luke, Tevo. O Tevo, ele tá jogando no celular, aparentemente, né? Não, você não vai apertar o botão. Quer falar que me viu entrando no duto? Diga. Vamos lá. Cara, o Gui falou o seguinte. Sou agente. Sou agente do vote no Miguel. Quê? Sou agente do vote? É o Tevo. Eu sou agente. Oxi. É o Tevo. O PH sabe. O Guilherme que é agente. Quem que é Guilherme? Gui? Mano, eu voltei no Tevo. Eu voltei no Tevo. O que eu vou fazer? Falaram que o Guilherme, né? O Gui, ele é o agente. Só que aí que tá. E se for o impostor que falou isso? Vou ficar invisível observando o Gui. Vou fazer isso mesmo. Vou fazer uma tarefa. Só pra gente não ter risco de ficar sem... Né? Sem o negócio. Cadê o Gui? Luke. Eu já vou arrumar. Eu vou arrumar muito rápido isso aqui. Pra não perder muito tempo. E vamos procurar ele. Acho que foi pra isso aqui. Ó, o Gui, PH. O Gui, ele tá longe aqui, ó. Mas eu acho que ele tá fazendo tarefa. PH. Vai matar? É o Tevo e PH. É o Tevo e PH. PH morreu? Bota no Tevo. Elétrica. Pera aí. Tevo, tu viu alguém? Calma. Pera, galera. Só o corpo? Vota no Tevo. Mentiroso. Tinha um meta do PH matando. Matou na porta e o Tevo reportou. Vota no Tevo. Pode votar. Não, 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 não. Skip não. Vota no Tevo. Meu Deus, a galera tá... A galera... Isso, faça isso. Pera aí, mas o voto dele tá saindo. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro, cinco, seis, set... O voto dele tá saindo. Ele não é palhaço. Só se ele era advogado. Ah, só se ele era advogado. Cúmplice copiador. Ele era o cúmplice dos impostores, cara. E agora? Quem que era o outro, mano? Tinha um... Tinha um PH que era meta, na verdade. Ó, Miguel. Davi não é. Trabalhador. Bom, eu posso ficar de olho no Luke. Se não for o Luke, é algum outro. E agora, hein? Fazer tarefa rapidão. Davi tá aqui, ó. Luke. Nossa, apareci muito longe, né? Apareci muito longe. Pera aí, eu vou entrar na camuflagem de novo. Seis, cinco... Mano, eu fiquei reportando. Fiquei reportando. Onde? Onde, Luke? Vota, Luke. Ele estava com o Davi. O corpo estava no reator. E não fizeram. Caramba, mano. Ô, mesmo jogando aqui de transparente, né? O camaleão hacker. Sou imortal. Oxi, ah, beleza. Mano, não é o Miguel. Não é o Miguel, pelo amor de Deus. O Luke tava lá perto. Imagina, imagina o... Cúmplice imortal. Tinha quantos cúmplices? Calma aí. Cúmplice copiador. Metamorfo assogueiro. Como que era cúmplice imortal? Mano, era o Miguel de metamorfo. Ladrão. Ai, que azar, cara. Como que eu não vi ele? Como que eu não vi ele se transformando? Ai, não acredito. Vamos lá, galera. Transparente e verificador. Ih, peraí. Verificador... Tá, eu vou ter que dar um barra M lá depois pra saber o que que é. Deixa eu fazer a minha tarefa mais longa. Se bem que é... Ah, é uma má ideia. Mas eu vou fazer. É, tá vendo? Super má ideia. Beleza, vamos lá. Eita. Rápido pra caramba. Tá botando as luzes? Oxi. Peraí, tava um cartão, será? Morreu na task. Qual task? É, não vai dar pra saber, né? Água do like? Ah, esqueci a água. Esqueci de pôr água aqui. Vota selfie pronto? Não, gente. Não sei se é selfie. Morreu, tipo, muito rápido mesmo. Muito, muito rápido. Mas é um cooldown? Que é ok. E aí sabotou as comunicações? Meu, esquece de descobrir quem que foi, entendeu? Esquece, esquece. Ainda mais se matou no meio da galera, entendeu? Mano, três votos no PH. Olha esses caras, mano. Os caras aproveitam muito quando tá cinza. Aproveitam muito quando tá cinza. Mas agora eu lembrei, né? A gente não tá de flash. A gente não tá rápido. Então, eu vou ter que pensar direitinho aqui. Bom, deixa eu fazer o... Ah, morreu no cartão. Bom, agora tá seguro fazer o cartão. Arrumaram, beleza. Eu vou... Eu vou fazer gasolina. Porque agora é mais difícil de eu conseguir usar a minha função sem ter a velocidade, galera. Vamos ver. Olha, eu tenho duas habilidades só, tá vendo? Antes eu fazia tudo muito rápido. Bom, eu acho que eu vou me dedicar agora no comecinho a fazer as tarefas. E aí depois eu vou ficando invisível. Olha, o Claudio, ele é o cara rápido. É, acho que eu vou me dedicar a fazer as tarefas agora, viu, gente? O Claudio tá ali embaixo. Hum, tem glutão na partida. Tem glutão na partida. Aí complicou um pouquinho. Vamos tentar ficar esperto. Miguel quitou. Não era o melhor que tava ali fora? Que tinha sido engolido? Quando é engolido, eu não sei se foi ele, mas quando é engolido dá pra esperar um pouquinho. Porque se o glutão morrer, aí show de bola. Onde? Tem glutão. Galera, eu vi alguém engolido. Era que sumiu na minha frente? Oxi! Mas eu tava fazendo testes no reator. Como eu sumi? Como que eu sumi? Eu tava lá. Vi a bolha do metamorfo. Ou é o Felipe ou o Thiago Eric. Eu sou armador. Tá. Dope-se armador, então. Tu é trabalhador? GG é trabalhador. Se me matarem, vou reportar. Mano, esquipei. Será que devo confiar no GG, que é trabalhador, galera? Não sei. Fica a dúvida. Bom, será que eu tiro mais uma rodada pra task? Eu acho que é importante. Mas lógico que vão trancar, né? Na verdade, acho que é melhor eu ir pra direita aqui, ó. Já pego mais duas tarefas. Ah, mas é download. Tá, não. Mas eu acho que é ok. Download e duto pra fazer. O duto já vai contar como um. Aí, depois eu só faço o upload e começo a andar por aí. Vamos ver. Tomara que eu não morra, mano. Tem que tomar cuidado com o glutão também, né? Pera. Ó, tem gente junto. Tem gente junto. Vou entrar no duto. Vamos lá. Ícaro tá ali. O ícaro tá rápido também? Ai, mano. Nem deu tempo de nada, né? Eu fiquei... Foi muito tarde. Hum... Acho que morreu pra sabota-tarefas. Não. Sabota-tarefas... Calma. Eu já nem lembro mais, galera. O sabota-tarefas foi expulso? Não, né? Tiago, ele é que usou você e agora ele morreu. Pior é que pode ser sabota-tarefas, né? Porque o trabalhador morrer assim. E agora? Eu votaria o Felipe. Eu arriscaria. Não, era Tiago só. Eu vou arriscar. Será que eu vou votar? Eu acho que aqui é o momento que tem a arriscar. O trabalhador tá do 9 barra 18, galera. Glutão! E só tem um impostor! Nossa! Facilitou muito a nossa vida agora. Facilitou muito a nossa vida. Por quê? Porque o glutão deve ter matado os trabalhadores... Os trabalhadores não. Os impostores. Agora é só ficar esperto com a galera. Bom, eu vou... Eu vou usar o duto, né? Na torrada. Tá, vamos lá. O Felipe na torrada. Será que pode ser o Felipe? Será que pode ser? Ele veio pra cá. Vamos ver se ele vai arrumar? Ó. Não matou. Não matou. Cat, o Felipe e Cláudio. Fiquei preso. Bem na hora que o Felipe saiu. Cat vai usar o duto? Não vai, né? Não vai. Tá, vamos lá. Eu posso usar de novo. Acho que aqui é o melhor lugar pra usar, né? Tá, Felipe. Nossa, ele deu um passinho ali que eu achei suspeito. Na torrada. Ah, só tem um impostor, galera. Só tem um impostor. Sabotou. Calma. O Felipe tá aqui. Errei. O Felipe tava aqui embaixo. Mano, se não matou ninguém agora. Eu não sei não, viu? Acho que não vai matar cedo. Vou ter que puxar a votação. Porque o trabalhador vai tá rushando lá, viu? Nossa Senhora. E agora? Gente, puxei porque precisa votar. GG tá 14,18. Eu votaria... Sim, Icaro. Mas... Ah, tá. Entendeu ali. Eu votaria o Felipe também. Eu acho que tá suspeito. O glutão não mata. O glutão foi de base. O cara acusou um roxo. Tirou o Thiago. Por que sou eu? Tô te achando suspeito. Não, peraí. Só sou eu nessa voz. Ai, mano. Não é o Felipe que eu queria acusar. Pera. Cláudio. Cláudio votou skip. Cláudio votou skip. E aí? Eu não acho que seja o Dops que votou skip. Eu preciso fazer as tarefas. A gente só tem mais duas habilidades. Vou esperar um pouquinho. Depois eu uso lá o... Bom, eles arrumaram. Beleza. Já achei estranho. Eu achei que não ia arrumar. Cláudio tá aqui. Será que eu morro? Mano, não deve ser o Cláudio, sabe? Não deve ser o Cláudio. Ele vai ver pra onde eu vou sair, ó. Ele vai ver que ele não vai... Não vai estar em nenhum lugar. O Felipe. Ícaro. Ó, procurando alguém pra matar. Mata. Mata! Quem que era? Davi, caçador de recompensa. Foi devorado. O Felipe era malandro! Ai, cara. Eu mesmo assim acusei certo. Mesmo achando que eu estava errado, cara. Mas não votaram no Felipe. E deram a chance pro trabalhador ganhar, mano. Que tristeza, cara. Que tristeza. Mas enfim. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero isso na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. So light the fire, let me go. And take me home. And light the fire, let me go. Just let me go. Just let me go. And let me go. Let me go. Just let me know